As piscinas municipais de Évora festejaram no dia 5 de setembro o meio século de vida. Em dia de aniversário, a população não quis deixar de marcar presença, acorrendo em grande número a este complexo de piscinas, que esteve em festa durante a última semana. Ao final da tarde, realizou-se a cerimónia oficial, comemorativa do 50º aniversário, com o presidente da Câmara Municipal de Évora a garantir que a autarquia continuará no futuro a acarinhar e a intervir neste espaço, no sentido de o melhorar cada vez mais em prol da população. Gostaríamos de estar hoje aqui a assinalar os 50 anos da piscina, com uma grande obra de remodelação da piscina que a atualizasse. Isso não foi possível, mas foi possível fazer uma pequena obra que melhorou substancialmente uma parte do equipamento. Não temos, infelizmente, condições para promover que vamos fazer a grande obra de remodelação que estas piscinas precisavam. Mas fica aqui o compromisso de olharmos para as piscinas e irmos a pouco e pouco, com os poucos recursos que temos, melhorando, olhando para elas, acarinhando-as para que elas voltem a desempenhar um papel que tiveram a Évora, que é importante. Em 1964, António Santos, então com 12 anos, assistiu de perto à inauguração das piscinas municipais e serviu a primeira sand de sua história. Antes da abertura das piscinas, em 1964, eu tinha já 12 anos, foi quando comecei a trabalhar, e como era o mais puto, vim aqui para o bar para arrumar coisas, trazer sandes, pão e por aí e por aí. E quando depois da abertura e da inauguração da piscina, o caso curioso, como vou contar isto, foi realmente uma senhora que chegou cheia da fome ao balcão, que é mal chegava ao balcão, e a senhora pediu-me uma sandes e eu a vi-lhe uma sandeira, ela que ia com manteiga, a gente não tinha manteiga, ou ainda a descobri, e dei-lhe uma sandezinha e a senhora ficou satisfeita. Portanto, eu creio que foi a primeira sanda a ser a viada nas piscinas, em 1908. Em dia de aniversário, cantaram-se os parabéns e houve bolo para todos, com os visitantes a associarem-se à festa, que continuou pela noite e madrugada dentro, com os Arquebec, natação sincronizada, saltos para a água e DJ Graus. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti